Pokémon Unite! Então você tem as formas de equipar o seu Pokémon Eu estou colocando as melhores habilidades E dando uma orientação para a equipe Por onde eu vou seguir Então para não dar conflito Porque enquanto está seguindo para um lado Outro para o outro Para não ir todos na mesma direção Então nós vamos acompanhar aqui no modo batalha O que eu estou falando para vocês Então como jogar Pokémon Unite com Bulbasauro e Vissauro Até a nossa nona evolução Então no primeiro nível Eu vou selecionar uma das habilidades para desbloquear Esses Pokémon no mapa São os Pokémon que eu preciso ir farmando Então essa primeira etapa é farmar Não dê bobeira Isso aí Esses dois pontos aqui 2 mais 2, 4, claro Eu tenho que marcar ponto no score do inimigo Então vamos derrotar mais uns aqui Já tenho duas habilidades Essas habilidades são habilidades iniciais Ok? Habilidades que vai desbloqueando aqui nos primeiros níveis Quando eu chegar no nível 5 Eu já vou evoluir para o Ivisauro E mudando também as minhas habilidades Vamos lá primeiro farmar aqui 14 pontos Vamos tentar marcar esses pontos logo 2 contra 1 Então usei minha habilidade do ataque Aumentei meu ataque E já elimino Mesmo ele fugindo Olha lá Não tem problema Opa Eles já estão vindo aqui Opa Vamos tentar eliminar ele aqui dentro da base Dentro da base Opa Ótimo 16 pontos Já marquei Marquei 16 pontos Show de bola Agora vou farmar mais ainda Já estou quase evoluindo Evoluímos Inclusive Ivisauro Isso é bom Por quê? Porque as habilidades do jogador Vai ficando também mais forte De jogador não Do Pokémon Claro Observa Essa primeira habilidade de absorver energia Eu restauro meu HP Isso é ótimo também O número que você está vendo embaixo 17 ali De 80 É o que falta para destruir Essa base Assim O Pokémon adversário Não conseguirá restaurar o HP Então vamos tentar eliminar ela logo Para facilitar nosso jogo Está bem fácil aqui O inimigo não está conseguindo nem Para armar E já estou com um dano bem bom Quero passar de nível logo Porque a segunda habilidade Do poder do meio Eu aumento a minha agilidade Eu consigo me mover mais rápido Eu não posso adentrar Estou com uma camada aqui Que me deixou lento Mas não tem problema O inimigo veio Enfrentar 3 Ele não vai conseguir Então a gente já elimina Pronto Pega aqui a equipe Vamos marcar ponto Vamos marcar ponto a equipe Ainda está no nível Bulbasaur Está bem fraquinho eles Por quê? Porque nós já farmamos ali de início É assim que funciona Não pode perder tempo Não pode perder tempo Ok 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 Hum Vai ser difícil aqui Vamos ver se a gente consegue Vamos tentar fugir Consegui 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 Opa Não tem problema Não tem problema Que a gente já está na vantagem Agora que eles vão vir para cima Nesse tempo Você já vai olhando aqui A equipe certinha E observa o mapa Tá Está bem equilibrado o jogo Outra dica É quando você quer ganhar agilidade Você seguir aqui pela pista Tá Que seu pokémon Ele vai mais rápido Quando você entra na selva Você vai andar lentamente Mas é na selva Que você encontrará Outros pokémons Então Tem as duas vantagens Esse golpe A habilidade aqui Do Iversauri Ele acerta Quem estiver na reta Então ele é bem bom Também Mas a próxima Que eu vou desbloquear Aqui Olha só Deixa eu dar a contagem Aqui Deixa eu marcar logo Esse ponto 4 Só falta 4 Deixa eu tentar pegar Um pokémon aqui Para eliminar essa base Observa Eu vou causando dano E minha agilidade Ela aumenta muito Muito Mas não deu Fiquei andando Comentando Não deu Não tem problema não A gente ainda está na vantagem A equipe está indo para cima Vamos lá Vou mostrar para vocês novamente Agora sim Agora está tudo certinho Habilidade secundária O X ataque Aumenta o meu poder É o que eu acabei De desbloquear ali Olha lá Aumentei meu ataque Nada a ver Usei errado ali Que não tem adversário nenhum Deixa eu usar aqui Nesses pokémons aqui Para tentar Opa Olha lá Já veio dois adversários deles Isso é bom Isso é bom Isso é meio para dentro Da nossa base Agora sim Agora a gente não consegue fugir mais não Já marquei ponto Já marquei ponto Já vou destruir a base deles Olha Vem cá Vem cá Está vendo que eu estou atacando Muito rápido Momendo rápido É por conta da minha Segunda habilidade Olha Já restaurei Restaurar mais um pouco Está ok Está ok Estou com 5 pontos aqui Bora lá então Porque o ataque Meu ataque O Giga Drain Ele é Drain De drenar Então ele vai drenar É HP do adversário Isso é bom Isso é bom Opa Opa Já evolui Já com especial Ai Deu não Deu não Deu não Nós estamos atrás O importante Não sei se vocês estão percebendo o mapa A gente está retardando os ataques deles Enquanto o restante da equipe está lá em cima Abrindo o mapa Deixa eu ir lá Seguir aqui minha rota Está vendo Todos os pokémons deles estão vindo para a rota de baixo Enquanto o restante da minha equipe Está lá em cima abrindo o mapa E é isso São 3 rotas No caso Agora Agora que eles perceberam que lá em cima está muito aberto Eles vão deixar esse caminho aqui mais aberto Ó Ótimo Deixa eu drenar HP aqui desses pokémons Ok Ok Ó E estou restaurando Muito bom Muito bom E vou marcando ponto também É isso que eu quero Ó 19 Deixa eu pegar logo esse aqui E já restauro também Então Ótimo Ótimo Ó você aqui de novo Esse aqui está no meu pé Vem cá Vem Ó Olha só Eu estou rápido Causando dano E drenando Esse combo do Bulbasauro É sensacional Sensacional Ó Foi Foi Já eliminamos um Ele tem tempo lá para reviver Então Vou tentar fugir Está vendo A segunda habilidade Ela é perfeita Até para fugir Vai lá Me ajuda Voltando para a base É uma estratégia Que você não pode deixar de lado Por quê? Para restaurar toda a cabeça Você viu que não deu Aí você volta rapidinho Ó Você já lança aqui Na plataforma Opa Vamos lá Vou mudar o jogo Tá? Vou para cima agora Por quê? Porque senão Vou ficar ali preso Não dá certo E a gente já tem muita vantagem Então agora eu vou Ajudar a minha equipe Aqui em cima Hum Dá não Vou mudar Ok Além do ataque básico Do Bulbasauro Paralisar também Tá? Vocês perceberam Que ele tem um chicote O chicote serve para paralisar Olha lá Aberto Ah Minha Levei Se eu tivesse aqui meu Tem um pokémon Galera Que vocês vão desbloquear daqui a pouco Ele dá 20 E ele vem para essa base E ele vai fazer Que você marca dobrado É maravilhoso Vou tentar desbloquear ele aqui Para mostrar para vocês Estamos marcando ponto Esse bololô aqui de pokémon Você que está jogando com o Bulbasauro É muito bom você sempre Marcar lá em cima Ainda mais essa da agilidade Ó E continua Já estou no nível 10 Nível 12 Já vou upar ainda mais Já limpamos toda a base Na verdade Já limpamos toda a base Perfeito Galera Vai ser recorde essa batalha Vai ser recorde Não deu não Olha lá Queria até mostrar os pokémon Mas eu acho que vai nem precisar Porque a gente já está levando essa vitória Olha lá Vamos ver se a gente consegue fechar agora então Vidão aqui com o Bulbasauro Nosso novo vídeo Espero que vocês tenham curtido E aproveitado bastante essa dica Vamos olhar o gráfico aqui agora Da batalha Olha como que a evolução foi Fenomenal Agora deixa eu ver os pokémons Que mais marcaram pontos Olha lá Estou bem Estou bem Estaria tendo mais Mas está ok Eu dei o suporte Para a equipe Galera Curtiram? Espero que tenham gostado muito Se curtiu Deixa o likezão aí Logo logo Tem vídeo novo E pokémon novos Aí ó Ranqueada Show Show Master Master é a guarda-nos Daqui a pouco nós estamos lá em Master Valeu galera Fui Só coletar aí agora as recompensas Tchau 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 Tchau